Bom dia, meus queridos. Hoje é sábado aqui no Egito, a gente está acordando para variar 5, 5 e meia da manhã para sair para ir para Abidos e Dendera. Nós vamos para lugares onde tem o Templo de Átore, o Templo de Osíris, onde tem umas coisas interessantes. Está rolando aqui um café da manhã. A gente tem frutitas, aqui um amaletito, olha aí. Aqui o Bruninho fazendo um toast para ele. Olha que chique esse Bruninho fazendo torraditos. E aqui a gente tem batata, salsicha, ovos cozidos, feijão, croissant, esse vermicelli. Aqui tem alguns frios, olha aí, só que é o do cruzeiro, né? E aqui uma mesa de panes. A gente está saindo para conhecer dois templos dos mais incríveis aqui do Egito, que guardam segredos únicos. Vocês vão ver só. Depois de uma viagem mais rápida do que eu imaginei que seria, porque fizeram uma nova estrada aqui, ligando a cidade de Luxor, essa cidade onde a gente está, onde fica o Templo de Dendera. Chegamos aqui, entrando, passamos pela bilheteria, olha lá a bandeira do CDH lá na frente com o Bruninho. Estamos entrando aqui, olha, e lá o Templo da deusa Hathor. O Templo aqui de Dendera, onde tem coisas incríveis, como o terraço do templo que a gente vai ver, as criptas. Estamos aqui passando pelo pórtico do templo. Ele ainda tem, lá em cima, mantém as cores ali pintadas. A gente vai ver muita coisa bonita aqui, duas esfinges aqui na entrada, o resto de uma, né? Aqui um templo externo. E agora a gente vai entrar aqui. Esse templo já é da era ptolomaica, né? Então a gente está pegando aí a época grega aqui no Egito herenístico. A gente tem aqui esfinges. Isso aqui é o mamise, que é aquele lugar, uma casa de parto, uma casa de nascimento, uma casa da vida. Então ali está o templo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui tem algumas coisas que foram encontradas aqui no templo, mas ali a gente tem o Deus Bess. Que é o Deus anão, que vem dos persas. E ele é um Deus que protege as crianças na hora do parque. Acho que é muito comum a gente encontrar ele nos templos de Hathor. Porque ele está ligado a essa coisa da criança, da alegria. E repara que ele é um Deus que ele é representado com o rosto de frente. Ele tem barba, porque ele era persa, mas os egípcios adoravam ele. Tinha ele em alta conta. Não sei se já dá para ver, mas eu vou mostrar mais de perto de qualquer jeito. Ali em cima, os seis pilares com a deusa Hathor ainda estão pintados. Ainda dá para ver a tinta azul, principalmente. Aproveitar e mostrar as muralhas aqui em volta do templo. Olha que legal essas muralhas, olha. Onde elas vão, a altura delas. Eles acham que ainda tem bastante coisa enterrada aí nesses lugares aqui. Ali tinha um portal antigo, foi fechado, uma rampa. Muralha até onde vai lá embaixo. Só que era uma muralha que rodeava o templo. Que é a lateral do Mamise. Que é esse local de nascimento. Tem bés lá em cima, olha que legal. Isso. Esse outro é o capítulo grande. Muito bacana. Isso aqui tudo do outro. Música Vou mostrar para vocês que aqui também a gente tem mais um exemplo da engenharia, da engenhosidade egípcia, para encaixar as muralhas, está vendo? Já moldavam as pedras e encaixavam aqui para ficar bem rígido e fazer aquele encaixe perfeito que a gente está acostumado a ver, né? Vou mostrar para vocês agora esse céu aqui, onde tem a deusa noite, toda essa parte aqui de baixo que vocês estão vendo é a deusa noite, olha a cabeça dela lá e as mãos. E essa parte azul aqui são os signos do zodíaco. O leão ali está bem fácil de reconhecer, né? Mas tem as representações, todos os signos do zodíaco, pessoal de gêmeos aí, escorpião. Com todos os signos aqui no teto do templo. Uma das representações mais antigas que a gente tem do zodíaco no mundo. E aí, vamos entrar agora no templo de Hathor. Tchau, tchau, tchau. E aqui do outro lado tem mais, ó, os pés de Nuti ali, bem no cantinho. Aqui, ó, os pés dela, está vendo? E aí ela vem, 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 até que a gente tem ali a cabeça e as mãos de Nuti, que representam o céu, né, principalmente o céu noturno. E aqui a gente tem mais uma parte desse zodíaco bonito. Esses aqui, os franceses não arrancaram e não levaram. Ainda bem, está aqui no lugar onde ele tinha que estar. Agora nós vamos passar para uma outra sala ali, onde está o nosso grupo. Aqui é a primeira sala, né, apostilada. Olha pro teto ainda, que incrível esse tempo. Napoleão Bonaparte esteve aqui, gente. Olha aí, que lindo. Mais uma sala apostilada. Eles estão conseguindo agora, com uma técnica nova, tirar a fumaça que ficava aqui no teto e estão conseguindo retornar o que era a cor original. Olha lá, que bonito. Olha esse azul que lindo do céu, como eles pintavam o céu, né. Todo o tempo tinha o céu azul para representar justamente o céu externo, né. E ali no fundo é o Santo Santoro de Ator. Chegamos aqui ao Santo Santoro de Ator. Um abraço. Um abraço. Amém. A gente está agora na lateral aqui do Santo Santoro, indo para o fundo onde tem as famosas criptas. Nós vamos ver o que tem lá, que é uma coisa muito especial. A gente vai descer ali. Agora eu estou descendo aqui, tem que descer um pouco a cabeça abaixada para não... Essa é uma das famosas criptas aqui de Vendera. Ela tem esse corredor aqui para um lado, tem um corredor para o outro. O pessoal acha que essas criptas aqui eram usadas para preparar os sacerdotes. Eles passavam, às vezes, uma semana aqui, alguns dias no escuro completamente, com pouca água e comida, para começar a se preparar para o processo iniciático de sacerdote. A gente se filmou em trás. Música 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 E aí mostrar para vocês a famosa lâmpada de Vendera, que na verdade não é uma lâmpada. Música 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 Aqui, basicamente, o nascimento do Baixo Egito, né? Aqui tem o pilar de Gede, que é um pilar relacionado ao Osíris, como se fosse a coluna de Osíris, a coluna que sustenta o reino do Egito. Olha aí. Isso aqui vocês já devem ter visto lá no History Channel como a lâmpada dos ETs. Eles ainda estão estudando o porquê dessa representação, dessa forma, né? Mas tem uma outra aqui também, bem bacana, mostrando a serpente nascendo da flor de lótus. Símbolo do Baixo Egito, né? Os símbolos, flor de lótus, flor de papiro. Aqui tem mais uma representação dessa, né? Bem, hora de sair aqui da primeira cripta. Ai, minhas costas. Agora nós vamos entrar naquela ali, ó. Olha só. Olha como é que entra. Tem que dar uma arrastada ali pra entrar. E já vamos subir. Tô dentro do buraco agora. Vamos lá. Como um parto. A gente sai aqui. Já encontra uma representação de Hátor. Olha esse lugar, mais uma cripta. Bem linda. O teto devia ser todo pintado também, de azul. E esse aqui é o fundo da cripta que a gente tá, ó. Tem a deusa Hátor. O pilar, né? Com a deusa Hátor. Representando aqui o canal vaginal. O útero. E ali em cima o portal, que é o portal da vida, né? Agora a gente vai ali sair pelo buraco de novo. Uma das teorias sobre essas criptas é que aqui é o lugar onde os sacerdotes se preparavam pra ficar no escuro, se preparavam a ter paciência, a passar por algum tipo de ordalho, pra poder depois atender o público. E aí quando esse momento acabava, eles tinham que sair daqui. E saiam por aquele buraco, como se fosse um útero, como se eles estivessem nascendo pra nova vida. A gente vai começar aqui, ó, pelo santuário de noite. Olha que lugar incrível. O quê? Olha. Olha esse céu de noite. Olha que lugar incrível. Nós estamos dentro do templo de Hátor. E como vários templos tinham santuário pra noite. Essa deusa do céu, né? Olha ela aqui, ó. Olha que legal. Que incrível. A gente vai entrar nessa sala aqui agora. E recentemente eles descobriram uma cripta nova. Restauraram e a gente vai entrar nela. É algo que abriram agora, recente. Olha aí. Nem você entrou aí ainda, né? Nem eu. Nem você, né? Vambora então. A gente vai descer agora aqui, ó. Uma cripta nova. Abriu faz pouco tempo. Nas outras vezes que a gente veio, nem... Demar acabou, vamos lá e mora, pessoal. Nem existia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bacana, vai ver bem o vermelho aqui do disco solar Horos Muito legal E essa representação aqui do farol criança Dentro da placenta ainda, nascimento do farol Agora, a gente vai fazer o caminho que os sacerdotes faziam Quando levavam a estátua de Hathor para o terraço Para ela se banhar de sol Então deixa eu mostrar para vocês o caminho Olha aí, até o caminho que os caras usavam Era um caminho todo trabalhado Então olha lá, essa escadinha aqui Bem, degraus bem pequenininhos Com essas entradas de luz aqui Até a entrada de luz, gente, olha isso Todo trabalhado Com símbolos faraônicos, símbolos de Horos Olha aí, imagens dos sacerdotes Sempre com a cabeça raspada Aqui dá para ver bem Essas representações de geral de pessoas de cabeça raspada Eram sacerdotes Olha aí, mais uma janela aqui De ventilação, de iluminação Um ventinho até bom nessa janela Olha aí Olha aí o deusa Nubi sendo homenageada por um dos sacerdotes Deusa Hathor A deusa Hathor em sua forma de vaca Olha aí as penas Deusa Sekhmet Aqui o instrumento musical Que é tipo um chocalho Olha ele aqui Da deusa Hathor E a gente está subindo Música 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 A CIDADE NO BRASIL Chegamos na parte superior do templo e está acontecendo um milagre. Está chovendo! A gente agora, antes de subir no terraço, a gente vai visitar um outro lugar, que é aquela sala ali embaixo, que é onde tem uma das coisas mais incríveis do templo de Dendera, que é o tal dos zodíacos de Dendera. Infelizmente, durante a época de Napoleão Bonaparte, os franceses tiraram daqui, e levaram lá para o Louvre. Ele está lá no Louvre hoje. Mas aqui dá para a gente ver onde ele ficava e eles fizeram uma reconstituição, óbvio, não é igual, não está pintada como era, mas vai dar para a gente ter uma ideia aqui dessa câmara que é muito bacana. E a gente está aqui entrando, aqui era onde era o Zodíaco de Dendera. O mapa do céu, com as constelações. 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 Bem, acabamos de sair ali da sala, onde tem toda a história de Osíris, contada na mitologia de Ísis, Osíris e Horus. Vimos também o Zodíaco de Dendera. E agora, a gente está começando a subir, porque a gente vai até o terraço do templo lá em cima. A gente está no topo do templo. E olha a vista que a gente tem daqui. E olha a vista que a gente tem daqui. E olha a vista que a gente tem daqui.